E aí E aí E aí E aí E aí E aí Palagorizada do farol de cara tava com o Caio aqui eu acho que ô faz uns um anime por baixo eu acho que não falava essa frase cara o anime dois meu Deus que saudade tudo bom com vocês como vocês estão João por aqui pra mais um episódio do farol de pouso o seu podcast que agora não é mais semanal mas a quinzenal né aqui no farol de pouso e pra fazer esse podcast importantíssimo tem a presença de Henrique Carneiro e Caio Felipe estamos aqui pra trocar uma ideia sobre seleção e como sempre você já sabe mas não custa lembrar pra quem tá querendo fazer seus cursos tá querendo cara checar o PLA né Garneiro cara total linkado com o tema de hoje quem quer checar PLA quer rechecar suas carteiras realizar a escola de aviação civil lá do município de Torres pode te auxiliar nessa tarefa na sua jornada como piloto na sua manutenção de proficiência como piloto e falando em manutenção né importantíssimo também lembrar que pra seu desenvolvimento pessoal pro seu desenvolvimento das partes não técnicas a FCT tá aqui pra te auxiliar né treinamento de Human Factors treinamento de CRM vai na página da FCT que você vai encontrar e vai conseguir se especializar nesse assunto que é tão importante e cara acho que tudo que eu vou falar aqui agora tá linkado com o tema de hoje né então assim é a questão de você se manter proficiente é a questão de você tá sempre ligado e se aperfeiçoar no quesito técnico e não técnico e por último o mais importante de tudo se preparar com quem tem de certa forma né vamos chamar posso chamar de know-how carneiro pode 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 sim o know-how de seleções mundo afora né seja no Brasil seja no exterior pra quem tá querendo preparar pro ICAO quer revalidar nível C toda semana manda mensagem vocês fazem preparação pro nível C sim fazemos FP Aviation no Instagram quem tem meu contato pode me mandar uma mensagem pra mim pro Carneiro pro Caio a gente vai com certeza com muita honra auxiliá-lo nessa auxiliá-lo e auxiliá-la nessa jornada seja pra sua seleção seja pra expatriar seja pra fazer seu ICAO enfim né então pô ficou legal a abertura hoje né ficou acho que tem tudo a ver e pra falar sobre seleção e eu queria já começar né já que a gente vai falar de vai falar de seleção Caio você que tá juntando as suas horas de voo tá fazendo curso de PC quantas horas do PC já Caio eu tô com 60 e tantas totais 70 horas agora e no PC umas 20 15 chegando perto das 20 é show de bola quanta hora né um dia você não teve não quando quando o cara começa do zero que o cara pensa nossa um ano e meio dois anos atrás eu tinha zero agora eu tô com quase 70 o cara pensa nossa eu vou ir pra caramba né aí depois o cara vê que é só o começo mesmo mas mas é isso aí cara é sempre vai ser o começo mas é isso todos aqui começamos com zero começamos com um então tá tudo certo meu tudo bem que você acaba tendo um pouco do viés de estar aqui na FP participando né conversando com nós com o Félix com o Conrado enfim mas quando a gente começa a falar de seleção começa a falar uma seleção vai a última que abriu vaga aqui foi a Gol né que a gente ficou sabendo o que que passa na tua cabeça o que passa na minha cabeça é que eu tenho que ter a primeira coisa que passa na cabeça é os requisitos e também assim o quanto falta pra eu chegar lá mas é né aquele negócio básico do cara saber que pô falta ainda a carteira tal a carteira outra né então por exemplo a carteira de no meu caso de piloto comercial a habilitação por instrumentos o multi que pedem também é mas também outras coisas né então por exemplo o ICAO né às vezes o cara começa a instrução não pensa no ICAO né não tá tão preocupado com o ICAO tá preocupado com ter a carteira porque com a carteira você voa com o ICAO apenas você não voa né é e e e também banca de PLA né que a partir do momento que você fez a banca de PC você já pode fazer também então assim tem várias coisas que passam mas também passa uma sensação de que não é tão distante assim é observando a rotatividade que acontece dentro do próprio Aeroclube né então o pessoal que checou PC na época que eu tava fazendo o PP já tá entrando na instrução é o pessoal que tava pra entrar na instrução quando eu tava terminando o PP né que é a famosa fila de espera alguns já entraram já saíram já tão começando a aplicar então é é um sentimento assim de que tipo tá longe mas também não tá tão longe assim né cara você tocou num assunto que eu acho crucial que é querendo ou não você já tem definido na sua cabeça inconscientemente qual que vai ser o caminho que você vai seguir né então é óbvio que não dá pra gente generalizar aqui cada pessoa tem as suas particularidades principalmente quando a questão financeira pesa mais mas de maneira geral né você acabou de falar cara o caminho normal das coisas é o que o cara voar fazer as horas checar entrar na fila da instrução começar a dar aula teórica começar a dar não sei simulador IFR e começar a acumular as horas de voo de fato e aí ter a chance de entrar de participar de um processo eletivo aí agora a questão vamos pensa agora o Caio daqui 440 horas com PC multi-FR cal né já estamos falando dos requisitos aqui então aos que não sabem né aos que tem alguma dúvida é tudo que o Caio falou basicamente é unânime hoje no Brasil né Carneiro é acho que todas pedem tudo isso né inclusive se você voltar é vários episódios pra trás no episódio com o Gustavo Fagundes tem uma tem uma informação muito importante que ele fala que o número mágico pra pra você iniciar na numa aviação profissional né fora de aeroclube ou em alguns outros contextos é basicamente 500 horas então por mais que tenha se você voltar no episódio 155 alguns episódios atrás na nossa entrevista com o Stuck falando da seleção especificamente das linhas aéreas né ele menciona que o requisito é de 500 mas azul flexibiliza pra 300 horas caso você tenha uma boa performance durante o processo seletivo como um todo mesmo que uma companhia hoje no Brasil e não é uma crítica azul pelo amor de Deus tá não interpreta indo da forma errada mas mesmo que uma companhia hoje trabalhe com esse valor de 300 horas ele não é um valor eterno ele é um valor de exceção hoje em dia a mira que a gente tem que ter aqui no Brasil hoje quando a gente tá falando de um processo seletivo continua sendo 500 horas que é o valor comum entre as três companhias aéreas né os três operadores 121 que a gente tem os principais que a gente tem aqui no Brasil né temos outros operadores menores mas que eles trabalham com equilíbios diferentes e na minha opinião Henrique Carneiro falando não é um trabalho inicial de linha aérea um trabalho que já exige uma experiência de linha aérea então seria o seu segundo ou terceiro trabalho né quando você já estivesse dentro do contexto de linha aérea exato falou falou bem falou bem eu também também concordo e até ia falar que é uma coisa que eu digo pra quem eu tenho oportunidade quem tá no aeroclube na instrução é que é o seguinte isso é uma frase cara você vê como eu era bitolado na época de aeroclube eu escrevi isso na minha janela no vidro peguei uma caneta e escrevi os mínimos todos tem né então você vai pra uma seleção cara todo mundo ali tem pelo menos 500 horas PC multi FR carro jato banca de PLA visto B1B2 e é isso porque é o que precisa então assim os mínimos todo mundo tem né então o que isso quer dizer quer dizer cara não é que eu vou juntar 300 horas e vou parar de voar não é que eu vou juntar 500 horas e vou parar de voar pra me dedicar a seleção a gente tá falando de aviação de maneira geral a gente não tá não é né a gente sabe que as coisas tomam caminhos assim ó diversos né eu concordo muito com você e eu até percebi isso ao longo da minha formação e e ainda tô aprendendo muito sobre isso também né especialmente com os contatos com as amizades que a gente faz aqui por causa do farol de pouso e cara voar o avião é a coisa mais fácil que tem de tudo que um piloto profissional tem que ter de tudo que um piloto profissional tem que ser voar o avião é a coisa mais fácil é a coisa mais básica e ainda assim é uma tarefa complexa né toda parte não técnica a parte de conhecimento não técnico e técnico que você tem que ter é muito é um mar de coisas que você tem que ter eu acho que pra você pra você ser um piloto completo agora realmente eu concordo você tem que ter muito estudo muita hora de cadeira estudando e muita hora de janela né uma coisa pode compensar a outra no começo suas horas de janela podem acabar compensando mas a sua parte teórica ela tem que estar tão afiada não adianta você ter por exemplo 1500 horas de instrução e não saber explicar o básico de um conceito de teoria de teoria de aerodinâmica de alta né por exemplo um macktank um mack crítico você não souber explicar isso você não souber passar esse conhecimento né de novo não tô menosprezando quem tem 1500 horas de instrução pelo amor de Deus não é isso mas eu acho que você todo esse tempo que você desempenhou juntando essas 1500 horas criando essas 1500 horas de experiência você tinha que te reforçar e é uma visão limitada que eu vejo às vezes em muitos lugares em muitas instituições e às vezes é essa ideia não chega para os alunos não chega para as pessoas que estão ali às vezes é uma cultura do lugar e que acaba deixando para trás mas a hora que a pessoa vai para fora e vai ver o tamanho do entre aspas monstro que é a linha aérea para você entrar a barreira que é para você entrar na linha aérea ela não está preparada então isso eu acho que você se dedicar desde o começo e procurar desenvolver esse lado não técnico junto com a sua junto com a sua experiência de voo é muito importante exato exato e aí entra entra o ponto que o Caio falou também que ele já tem tudo desenhado na cabeça dele sabe que isso vai acontecer e cara eu costumo dizer para os meus alunos enquanto você não está em uma seleção o tempo está a seu favor você tem a questão de eu tenho mais um mês para fazer alguma coisa para estudar para tirar uma dúvida de teoria de alta de saber explicar um covencorner de de repente fazer uma preparação como psicóloga para eu me melhorar às vezes eu me sinto muito ansioso numa entrevista falando sobre ansiedade em entrevista só para a gente linkar depois mais para frente a primeira entrevista que a grande maioria dos pilotos fazem aqueles que acabaram de estão com 18 anos checaram as carteiras estão na escadinha a primeira entrevista é o Ical se você for ver e logo depois vai ter uma entrevista valendo com RH com comandante então assim para quem está ouvindo aqui você já pode usar essa primeira entrevista que é o Ical como uma com experimento quão nervoso eu fico sendo avaliado por alguém porque por mais que você a maioria das escolas eles tem examinador próprio e é uma pessoa que é familiarizada então mesmo que você vá para o teu voo de cheque do teu piloto privado do teu piloto comercial do teu multi do teu IFR é um cara que na maioria dos lugares é uma pessoa que na maioria dos lugares é uma pessoa que é familiar a você tudo bem tem a pressão da situação a gente sabe especialmente quando é a primeira vez que você faz isso pessoas lidam de forma diferente mas a pressão é diferente quando você vai fazer uma prova de Ical é um avaliador que provavelmente você nunca viu na vida e que provavelmente você nunca vai ver de novo e você está fazendo um teste numa língua que você não é nativo porque nós somos brasileiros nós não somos nativos em inglês vamos deixar isso bem claro você está fazendo num idioma que você não é nativo num idioma que talvez você não tenha praticado e você não tem uma proficiência alta nisso e você vai apresentar um nível básico ali para passar tem dois gravadores de voz na sua frente e uma câmera apontada para você e talvez você nunca teve essa experiência na vida então ali já é a primeira situação de pressão que você vai ter relacionado à aviação exatamente e a partir disso pelo menos para mim foi uma virada de chave muito importante hoje 2024 o instrutor de IKAL de seleção e tal se eu falar como foi meu primeiro IKAL eu começo a chorar quase aqui com vocês cara eu tremia tremia na minha primeira isso foi sete anos atrás mas eu diria que mesmo depois de um ano e pouco dando instrução de IKAL quando eu sentei agora no começo do ano que eu fui tentar fazer o meu nível 6 e era uma coisa que eu não precisava porque eu não estava perto do vencimento do meu nível 5 a hora que eu sentei na cadeira dando aula e corrigindo gente aqui há mais de um ano a hora que eu sentei na cadeira ligou aqueles dois gravadores e a câmera apontada para mim eu comecei a me tremer comecei a me tremer é uma situação normal isso é uma situação de pressão é uma situação que você não está acostumado então como você muito bem falou fazer uma preparação com uma psicóloga aprender a lidar fazer um simulado de entrevista que é um produto que a gente oferece aqui na IKT Aviation fazer um simulado tudo bem eu vou me portar como um entrevistador vou me portar como um entrevistador mas não é uma entrevista real é só para você entender mais ou menos como que é o drama disso eu, o João os outros quatro filtrões que trabalham com a gente aqui o Omiro o Joaquim o Ariel você vai sentir mais ou menos como que é uma situação de entrevista e do conforto da sua casa é uma coisa a menos para te pressionar perfeito e já dando um spoiler aqueles que pensam em ir para fora a gente vai falar disso também já é também uma grande amostra do que vai ser uma seleção no exterior então a gente já dando uns passos para frente mas só para manter a audiência aqui os que estão achando que é só para a seleção no Brasil não, vamos falar um pouquinho de seleção no exterior e o ICAO ele vai ser uma pequena meio pequena diga-se de passagem mas já vai te dar uma noção pelo menos de como você se porta falando inglês não só o ICAO em si porque o ICAO ele ainda é um foco muito orientado à aviação mas numa seleção externa além de um ICAO bom que a gente sabe que tem muitas companhias que a gente já vai falar onde você vê esses requisitos mas que exigem um nível de ICAO superior do que o mínimo já exige um nível 5 se você quiser saber mais sobre ICAO volte um episódio dois episódios para trás veja o episódio com a Amanda Freckiani hoje nós fomos desafiados eu criei um desafio o João vai fazer isso a gente vai fazer isso acontecer mas enfim vai ter vai ter vai ter mas enfim ele já exige um nível 5 que já é um nível de ICAO superior um nível um pouquinho mais avançado numa entrevista você vai ter que performar além do nível da prova do ICAO você vai ter que performar inglês coloquial inglês de dia a dia falando com uma pessoa que não é nativa no idioma também e é de uma outra cultura superar essa barreira cultural entender as questões culturais daquele país então assim tem uma série de coisas que a gente aborda aqui que a gente treina também mas vamos voltar aqui pro nosso querido país onde as pessoas tem CPF exato então a gente começou falando sobre o ICAO e é justamente é a oportunidade que você tem de virar a chave pelo menos pra mim foi isso no sentido de quão preparado eu estou pra uma entrevista porque é uma coisa você estudar bonitinho com teus amigos no aeroclube fazer um simulador onde você conhece onde você sabe onde que está a folga do manche no simulador você sabe tudo isso agora a questão é você justamente estar fora da sua zona de conforto então e é muito importante já você ir antecipando essa informação então enquanto você tem tempo cara você pode estudar pro ICAO de boa você pode estudar pro teu PLA tranquilo mas já pensando não dá pra tipo ah eu vou pensar na banca de PLA pra depois pensar em fazer tal coisa é tudo linkado é o que o Caio falou é uma coisa que são provas diferentes são momentos diferentes focos diferentes mas que no fim no final né tudo vai contribuir ou vai te prejudicar depende de como que você se preparou inclusive um um adendo que a gente pode fazer eu acho que a gente teve uns dois ou três casos aqui é às vezes você acha que tem tempo e não tem então você começar a se preparar o tempo é relativo né você começar a se preparar com uma boa antecedência é importante porque às vezes vai aparecer a oportunidade de você fazer um processo seletivo que o cara vai te chamar pra daqui a cinco dias e a gente teve alguns casos nós tivemos um caso aqui de um um candidato um aluno nosso que ele fez alguns passos de um processo seletivo e ele fez os primeiros passos do próximo seria a entrevista técnica passou muito tempo ficou ali em holding stand by de repente ligam pra ele e falam você pode vir fazer a entrevista amanhã amanhã a gente tá falando uma diferença de oito meses daqui e aí você vai falar não né é justamente você não pode esperar o convite pra você começar a se preparar e e assim fez o fez o recall fez banca né fez o que tinha que ser feito tirou o visto né cara e a questão é a gente aqui no farol de post a gente tem muito essa bandeira de tirar o pano preto das coisas né tipo cara vamos simplificar não é um bicho de sete cabeças né mas exige dedicação exige tempo exige esforço conversa com a galera que tá na linha que foi para o clube que foi visitar pergunta como que é como foi a seleção se informa né pra já ir mudando essa mentalidade porque é importante você já desde trás já pensar no que você vai fazer né então da mesma maneira que o Caio tá já pensando já sabe que a escada vai ser dar instrução ganhar as horas cara por que que eu vou me preocupar com o Inva quando eu for fazer o Inva se eu posso já pensar nele lá na frente eu já vou me portar de maneira diferente durante o meu curso de piloto comercial porque eu quero dar instrução aqui eu já vou mudar o jeito que eu vejo as coisas porque eu sei que daqui um ano e meio dois anos vai ter uma seleção de linha aérea né então acho que tudo isso é bem importante essa virada de chave né de novo não dá isso aqui a gente tá falando de um cenário que o cara tá 100% focado e consegue botar toda a energia nisso claro que tem gente que trabalha tem gente que faz outras coisas e tá tudo certo né cada um no seu tempo mas a verdade sejam ditas e voltando a questão das 500 horas uma hora vai precisar voar se alguém quer fazer um processo ativo hoje numa empresa aérea numa linha aérea uma hora você vai ter que voar vai ter que juntar as horas então assim não tem muito ponto de correr né não tem muito ponto de correr mas vamos lá então voltando pra questão de seleção juntamos as horas 500 horas seleção é desculpa 500 horas e caldo PLA beleza tudo certo apliquei recebi o primeiro e-mail então o que vai acontecer a partir daqui cara primeira coisa você vai sentir emoções que você nem sabia que existiam no teu corpo começa por aí adrenalina é choro é grito cara é uma loucura é um festival mas vamos lá caso esteja com seus documentos organizados né esteja com tudo cívia assinada pelo amor de Deus né cívia sem rasura cívia assinada bonitinha querendo ou não ela vai ser o seu cartão postal também né falaremos disso também quando tiver entrevista e só quero só quero adicionar um ponto gente é por mais que hoje nesse exato momento não seja a sua ideia expatriar vai que lá na frente você resolve porque o que aconteceu aqui no Brasil vamos dizer que assim em termos práticos sua cívia de papel foi aposentada né termos práticos assim eu sei que não é 100% isso mas vamos dizer que pra maioria dos casos sua cívia de papel foi aposentada aqui no Brasil quando você foi expatriar o que conta é tua cívia de papel mantenha ela atualizada dentro do possível sempre mantenha tudo bem atualizado né tudo organizado também demonstra a sua organização na hora que você vai se apresentar lá então a gente sabe que com o advento da Civi Digital um monte de coisa mudou mas ainda é exclusivo o contexto Brasil gente então mantenham as duas sincronizadas e sempre bem atualizadas é isso e essa é uma dúvida bem corriqueira bem corriqueira não bem comum da questão da Civi Digital e da Civi de papel tivemos a gravação do episódio aqui do Vader com os criadores do Vader que é um caso você não saiba ele é um logbook uma Civi Digital pessoal tua então assim vamos separar o joio do trigo o que é Civi Digital no Brasil âmbito ANAC ela vai servir pra você adquirir suas licenças e renovar suas habilitações ponto não passa disso então assim não é que você precisa estar com todas as horas bonitinhas cravadas 100% na Civi Digital você vai precisar até o momento que você checar o PLA e você ficar renovando suas habilitações você precisa mas fora disso igual o Carneiro falou mantenha sua atualizada na Civi de papel o que que eu fiz até minhas horas de táxi aéreo até o fim das minhas horas de táxi aéreo todas eu lancei na Civi de papel passei comecei a voar na linha aérea eu comecei a utilizar o aplicativo não tinha o Vader na época quer dizer eu não conhecia o Vader pelo menos depois eu miguei pro Vader e eu uso ele até hoje tá e trazendo aqui o que o pessoal costuma fazer pra fazer seleções no exterior é o que você exporta suas horas do Vader pra um arquivo PDF e você encaderna essas horas e transforma ela numa Civi de papel tá então é uma coisa que é feita é aceita a única diferença é que você precisa pedir pro seu chefe seja do táxi aéreo seja onde você estiver voando pra ele assinar ali nos campos de remarks do logbook tá que é um formatinho um pouquinho diferente mas é aceito aí mundo afora aí depende do padrão que você for utilizar tem padrão EASA tem padrão FA mas o ponto é esteja com as suas horas em dia seja na sua Civi de papel seja na sua Civi digital digital no aplicativo no Vader ou outros aí que tem no mundo afora lembra uma frase do Anderson da última participação dele aqui que tua Civi de papel é o teu portfólio é parte do teu currículo de quem você é como piloto então se você se você acha que a sua imagem se apresentar como um todo é importante tua Civi de papel faz parte da sua credencial de quem é você exato e isso está na nossa primeira aula lá do PrEP né Carneiro organização de documentos então não só a Civi é muito importante porque é o é o é o que o Carneiro falou na questão de pô cara é o único documento vamos dizer assim que tem a sua experiência de voo então é muito importante que ele esteja bem organizado mas não só isso ter o extrato da ANAC que eles vão pedir ter a declaração de vacina do Covid é tudo bonitinho né esteja tudo organizado dentro de uma pastinha saiba onde está cada documento né vai ser bem importante e apresentação pessoal né então algumas falam qual que é o dress code da seleção outras não se não mencionar se não falar cara joga a régua lá em cima não vai de polo e calça caqui numa seleção de linha aérea né terno e gravata e ponto a não ser que digam o contrário digam que não realmente pode ir de camisa e calça social como já aconteceu né ou não por exemplo em janeiro do ano passado teve uma seleção aqui no Brasil que mandaram que ó não precisa ir de terno e gravata por conta do calor da onda de calor de São Paulo então né nesses casos ok mas fora disso cara terno e gravata e é isso opta por ser mais restritivo nessa questão porque é tua apresentação pessoal não vai ser too much acredite é acredite acredite nisso isso até tava conversando em uma aula inicial te perguntar mas pô sei lá como que eu vou falei cara não vai com roupa de academia não vai com a camisa do teu time e bermuda pra seleção mesmo que não tenha nenhuma restrição com relação a isso né tenta ir o mais arrumadinho possível uma dica que eu sempre passo pô você tá indo pra uma sei lá uma entrevista que a a cor da companhia principal é azul ou é vermelho vá com algum detalhezinho da sua roupa gravata né apesar que tem algumas cores que eu acho que é um crime visual você usar algumas cores na gravata quando você tá na rua mas tipo tente com algum detalhe na cor da empresa tal sabe pra mostrar comprometimento mostrar que você pelo momento você sabe a cor da empresa sabe isso já chama atenção parece que não mas ganha algum pontinho subjetivo ali pra você não que vai ser um fator decisivo obviamente mas pô quanto mais você mostrar que você quer aquela vaga que você quer fazer parte daquela organização mais eles vão ficar interessados por você e isso fica no subconsciente do examinador também né querendo ou não o cara vai observar ele não vai anotar isso ali mas vai ficar na cabeça do cara né perfeito e é justamente isso de pontos que eu tenho um livro que eu que eu tava lendo recentemente autor Irv India Romeo Victor Irv Jasinski airline pilot interview você já botar airline pilot interview na Amazon você acha é um livro muito bom e ele fala exatamente desses pontinhos que você vai ganhando no decorrer da seleção então só o fato de você não trazer nada que interfira negativamente já é bom né então é exatamente o que você falou então não que vai você estar de gravata laranja com bolinha cinza vai fazer você passar na seleção não é o ponto né mas você ter alguma coisa que conecte com a empresa pô é sensacional é exatamente isso é ah mas eu não posso ser eu não posso ser avaliado por conta da roupa que eu estou usando tem uma notícia pra te dar meu amigo vamos lembrar uma coisa existe o mundo das regras ideais e existe o mundo real no mundo real quem tem a última palavra é quem assina a caneta e você não tá com a caneta na mão exato então é a próxima notícia que eu tenho pra você você tem que você tem que estar bem apresentado não tem jeito não tem e é importante o seu uniforme day in day out vai ser terno e gravata e lembrando que algumas companhias só pra só pra adicionar isso além do uniforme completo em 99.9 das empresas é uma é uma coisa obrigatória ele tá completo tem questão de asseamento você tem barba se você tem bigode questão de cabelo tem um monte de regra que às vezes quem tá de fora nem presta atenção nisso tá então se você vai ter que cumprir essas regras quando você tá lá dentro porque que você não vai cumprir na hora de se apresentar no primeiro contato com a empresa não deixa depois quando eles estiverem pagando meu salário que eu vou me preocupar com isso vão falar meu amigo obrigado próximo hora do cafezinho do farol de pouso um oferecimento NEX Atlas o aplicativo definitivo de planejamento de voo e navegação aérea do piloto brasileiro FCT Human Development cursos de CRM e gerenciamento de equipes de alta performance por que desenvolvimento humano faz toda a diferença e disso nós entendemos FCT Human Development Because Human Performance Matters Sky Medical inspeções de saúde e perícias médicas o lugar certo para seu CMA e Curitiba e trem de pouso a primeira escola online especializada na formação de pilotos ajude o farol de pouso a continuar produzindo conteúdo aeronáutico de qualidade através do nosso Apoia-se é só acessar apoia.se barra farol de pouso e escolher com quanto quer contribuir é assim fácil sem complicação acesse também linktree barra farol de pouso e confira todos os conteúdos educacionais a distância já produzidos pela nossa equipe você ajuda a gente e ainda alavanca sua carreira procurando melhorar seu inglês se preparar para sua primeira seleção para a companhia aérea buscando sua elevação para comando ou pensando em expatriar então conte com a FP Aviation acesse FP Aviation no Instagram ou no LinkedIn e fique pronto para o mercado de trabalho agora de volta ao nosso episódio então cara acho que falamos falamos bem de coisas que não estão escritas acho que foi bem falado isso aqui vamos falar um pouquinho do que acontece nas seleções de maneira geral hoje aqui no Brasil então recebi o e-mail eles vão mandar a empresa vai te mandar os documentos que vão ser necessários comprovar na hora seja na primeira na segunda na terceira fase ou se você vai fazer upload online cada empresa vai trabalhar de uma forma mas de maneira geral o que você vai encontrar numa seleção de linha aérea hoje no Brasil uma entrevista com um psicólogo e com algum representante da área de operações pode ser o piloto-chef pode ser o flight standards pode ser o chefe de frota vai depender da organização do dia um simulador e um psicotécnico pelo menos essas três você vai ter hoje a gente sabe que não sei se todos sabem mas por exemplo utilizando parâmetros de 2019 que eu vivi a seleção da Gol com alguns amigos meus também tem a questão da prova técnica do lado de lá mas falando de tanto na Gol quanto na Azul quanto na TAM você vai ter esses três pilares um psicotécnico uma entrevista com RH e com algum representante do departamento de operações e um simulador não foge disso então vamos lá entrevista Caio your time now de novo você está dentro de uma sala com teu com RH e com comandante de novo o que que passa na sua cabeça nesse momento o que que você esperaria do Caio hoje o que que você acha que seria sua performance o que que você acha que você deveria se preocupar o que que você acha que vão te perguntar um RH e um comandante na tua frente essa é uma boa pergunta eu acho que assim no no estado que eu estou agora talvez o meu desempenho técnico seja melhor do que o meu desempenho vou colocar psicológico talvez porque não técnico mas por exemplo como eu tenho a sorte de ter a convivência com vocês eu acabo assistindo algumas aulas e tal então a gente acaba absorvendo os conteúdos dessa maneira então talvez eu acho que o meu o meu desempenho técnico esteja acima do meu desempenho não técnico qual que você acha que é o mais importante eu acho que isso é uma parada que eu não lembro qual foi o o episódio que foi falado sobre isso mas a empresa ela contrata ela contrata a pessoa e treino profissional dependendo do do requisito que ela está e dependendo da cultura organizacional da empresa também então eu acho que talvez a pessoa vá o recrutador ele vá estar um pouco mais interessado em saber que você é um fit cultural para aquela empresa contanto que você tenha os requisitos mínimos de conhecimento técnico para você passar pelo processo seletivo eu não acho que o meu desempenho seria ruim porque querendo ou não eu já não sou mais um cara de 22 anos já estou um pouco mais velho já estou um pouco mais maduro nesse aspecto então talvez eu já tenha um pouco mais de confiança em mim de maneira não técnica mas se a gente fosse colocar na balança hoje em dia talvez o meu lado técnico fosse pesar um pouquinho mais do que o meu lado não técnico e falando dessas coisas técnicas isso é uma coisa que a gente pode inclusive um dia fazer uma brincadeira aqui interna para ver como é que eu estaria porque eu nunca parei para fazer um simulado mas enfim essa é a sensação que eu Caio tenho hoje dia 31 de outubro de 2024 pensando nessas coisas técnicas que você falou que hoje seria o seu lado mais forte o que você acha que seria perguntado para você por exemplo que grupo de assuntos mesmo sabendo que você já viu nosso conteúdo programático o que você espera que seja perguntado para você eu acho que vai ter bastante acho que cairia bastante coisa de regulamento coisas aplicadas a linha que são querendo ou não diferentes do que você vai voar numa aviação 91 performance o cara vai querer que você mostre que você tem conhecimento na parte de performance como é que o jato performa o que é requerido para o jato performar em determinada situação que são os dois assuntos que me vem mais na cabeça exatamente pelo que o Henrique falou pela convivência que eu tive nas aulas que eu estive presente então eu sei que o cara vai me perguntar de combustível mínimo pode ser ele vai me perguntar de combustível mínimo vai fazer alguma pergunta com relação à navegação pode ser também pode me perguntar de RNP pode pode me perguntar de segmento de decolagem bem provável que pergunte alguma coisa ou então sei lá um assunto que eu gosto temperatura assumida e de hate pode ser que caia mas não sei como é que tem sido eu não não tenho acompanhado muitos reportes dos alunos que passaram pelo processo seletivo recente para saber isso aqui realmente está caindo isso ali não está aí é uma parte que eu acho legal a gente ter o cara que vai fazer esse processo esse é o legal do cara fazer um preparatório por exemplo com a gente colocar a gente porque a gente faz esse serviço porque a gente tem que nem a gente falou antes no know-how a gente tem vários casos recentes e nesse caso recentes os alunos eles passam feedback para a gente no meu processo caiu isso caiu aquilo caiu aquilo outro você falou você tocou num ponto agora que me fez pensar e que eu sempre bati muito na tecla é muito importante a gente saber o que está caindo para ter um direcionamento só que a gente tem que tomar cuidado para não achar que vai ser através de memorização do que está caindo que eu vou passar tem que estar preparado para tudo mas é legal você saber o que você pode esperar exato exatamente uma coisa que dependendo da empresa vai cair também marcação de pista mas acho que hoje a gente não precisa trocar muito no assunto técnico bater em questão o que vai ser cobrado mas é perfeito Caio é performance é regulamentos dentro de performance teoria de voo de alta de baixa por que não é legal você saber explicar como é um stall de baixa velocidade também por que ele ocorre não só de alta enfim mas é justamente isso então a questão é você estar se preparando você estar estudando desde antes você não precisa pegar é muito conteúdo se você for ver a gente de novo vendendo nosso peixe ver o nosso conteúdo programático tem muita aula são 12 a 15 aulas para conseguir ver tudo de maneira contínua se você parar se você voltar um pouco fizer uma revisão sobe o número de aulas porque é bastante coisa então quanto antes o cara conseguir ir se preparando estudando para isso para a questão técnica e mais ainda mais ainda se preparar para a questão não técnica é muito importante porque assim não é só o Caio falou que o que pesa porque pesaria mais hoje é o técnico do que o não técnico né mas não é só o quanto você sabe mas a forma como você interage com as pessoas né se você olha no olho se você sorri né o Félix a minha primeira seleção de linha aérea o Félix falou cara a entrevista é sua sorria have fun né divirta-se e mostra que você é um cara treinável eu queria adicionar uma coisa isso aqui eu já ouvi de muitos americanos e a gente já falou essa frase algumas vezes aqui no podcast a empresa ela não está contratando um copiloto teu cargo inicial vai ser copiloto ela está contratando um comandante você vai liderar você vai comandar a sala não necessariamente mas como o João falou a entrevista é sua dite o tom da entrevista em que sentido se mostra uma pessoa aberta se mostra uma pessoa confiante no que você está falando mesmo que você não tenha certeza se mostre confiante sorria olhe trate bem as pessoas com quem você está interagindo mostre conexão com elas porque isso é uma característica de um comandante de um líder pode ser que ali na hora talvez você tome alguma decisão errada e isso é humano pode ser que você dê alguma resposta errada isso é humano mas assim você é uma pessoa que tipo você vai conseguir se relacionar com uma tripulação se eu te mandar para uma chave de seis dias não que você tenha que ser a pessoa mais legal do mundo mas você é uma pessoa tolerável você é uma pessoa que outras pessoas conseguem conviver com você é o primeiro momento que vai estar sendo analisado isso então muito bem falado a entrevista é sua e lembre-se eles estão contratando um futuro comandante que vai começar como copiloto que vai começar como primeiro oficial dê o nome que você quiser dar para esse cargo mas você é um futuro comandante ali naquele momento Henrique você me permite só fazer um fazer um link um link não fazer só um parênteses no sentido de dar o tom que acaba sendo é uma via de duas de duas mãos ali né não é que você vai dar o tom cara você que vai chegar e fazer brincadeira não não calma é o tom no quesito de respostas do que vai ser perguntado mas imagino que seja isso que você tenha falado né porque o tom de fato de como que vai como as perguntas serão feitas se vai ter brincadeira se não vai se vai ser uma entrevista séria ou não é o entrevistador e é cabe a você ler o entrevistador engraçado esse é o ponto né então acho que é importante e acho que querendo ou não às vezes vai ter essa essa esse mudança de comportamento vamos colocar assim essa esse trait diferente do entrevistador justamente para te botar adicionar uma pressão a mais e ver como você vai suportar né acho que faz parte faz parte do show então cabe a você se manter íntegro no que você estudou tentar controlar o nervosismo de novo não é uma coisa que você vai através de um preparatório é um mês antes da sua seleção que você vai corrigir vamos colocar assim é uma coisa contínua de novo voltando lá porque o Caio falou lá no início ele já sabe que daqui 500 horas ele vai poder ele vai estar elegível a aplicar então porque já não estar pensando se moldando vendo né vendo as pessoas que você conhece utilizando eles de exemplo cara o que é legal que essa pessoa faz o jeito que ela se porta ou o contrário pô eu não faria isso sabe eu acho que não não é legal então tudo isso você vai levar para dentro da tua sala de entrevista né isso vai ser na Gol vai ser na Azul vai ser na Latam vai ser na Arajet vai ser na Copper Lines vai ser na Emirates vai ser cara em qualquer empresa né então tudo que você passou tudo que você passou até chegar ali vai te vai é o que te trouxe ferramentas meu Deus deixa eu refazer o que eu queria falar toda a tua experiência né tudo que você estudou é o que te preparou o que te fez chegar ali então é o momento de você mostrar isso né é o momento de você você mostrar e cara tem muita coisa hoje né a gente de novo tá falando do FP mas tem outros cursos por aí também assim né a gente tem o nosso método se não se encaixa no seu método procure um método que faz sentido pra você também né mas se prepare se estude não eu falei pro Dorei que tá com a gente hoje né como instrutor do FP na época a gente tava meio assim ah será que eu faço preparação com psicólogo puta é 400 reais a sessão não sei se eu vou fazer ou não eu falei cara a gente tá um medo de repente de virar a chave da nossa vida pra sempre pra sempre não pra sempre é muito tempo mas no médio prazo por que que eu vou economizar recursos agora agora é hora de botar pra valer e de ver se falta alguma resta ser separada certo algo mais que faltou sobre entrevistas não acho que é isso é ter a confiança tá bem preparado acho que parte da confiança vem da sua preparação né totalmente o quanto você domina desses pilares que a gente abordou aqui de forma genérica o quanto você domina de cada um desses pilares o quanto de área a gente sabe que é muita coisa pra dominar então realmente deixar pra se preparar então assim deixar pra se preparar em cima da hora é você tá você tá numa péssima situação então pô vai se preparando na medida do possível não tô falando de uma coisa intensiva de tipo oito horas por dia uma duas horinhas ali cara vai construindo sua base de conhecimento né trinta minutos trinta minutos por um ano cara tanto de coisa que você vai conseguir estudar entendeu bom outra coisa também que é uma que com certeza é uma construção também é claro aí através de prática mais prática né questão do simulador e que acho que com exceção dos Estados Unidos me corrija de ver errado carnal Estados Unidos algumas empresas tem outras não tem simulador que eu saiba as Big Four a Big Three quer dizer né as três maiores elas tem uma sessão de simulador só que é uma sessão bem tranquila pra ver se você sabe voar o básico né especialmente pra novos entrantes pra quem recém checou o HP lá né que é o requisito das 1500 horas que é uma das maiores barreiras que tem nos Estados Unidos você faz um simulador básico mas nada muito impossível né se você tem type rating é só entrevista e vamos embora é o seu segundo emprego numa linha aérea quero dizer é isso então nos Estados Unidos tem essa questão mas agora no resto não posso falar do mundo mas no resto das grandes empresas que a gente conhece que estão tendo seleções hoje aqui no Brasil inclusive vai ter uma fase de simulador né então de maneira geral o que vai acontecer eles vão analisar o teu IFR e o handling né a Gol principalmente vai analisar o teu handling porque o simulador deles acontece dentro de um full flight simulator né então o que é um full flight simulator é o simulador que é utilizado pelos pilotos pra obtenção do type rating da carteira do avião então é um simulador bem diferente do que a gente tá acostumado no aeroclube mas que cara de novo através de uma preparação com locais que ofereçam esse treinamento né em São Paulo por exemplo eu sei que tem uns 3, 4 que vem na minha cabeça aqui que fazem tanto no C37 quanto na 320 Campinas tem quem faz pro Embraer também se fosse o caso é e assim é se acostumar é se habituar com o que vai ser feito naquela seleção qual que é o screening qual que é o profile que eles vão te exigir né na maioria das vezes a empresa ela já vai te dar uma ideia algumas elas já te dão um profile todo completo principalmente empresas do exterior já te dão um profile todo completo do que vai acontecer aqui no Brasil eu sei que Azul e Itã não dão um profile exatamente mas uma é na 320 a outra vai ser num avião de menor porte e a ideia no fim das contas é o que você voar IFR você ter um bom handling ali porque principalmente você vai utilizar autopilot né e aquela coisa cara é um bicho de sete cabeças não só que assim se você tá voando aeroclube você tá voando o SES 152 todo dia pô legal você dedicar algumas boas horas pra entrar no na cabeça o simulador que você vai fazer e pra adicionar isso João é saber o tipo de simulador qual que é o perfil bola naquele ponto pô você tá chegando lá você bateu na porta você foi chamado e você sabe alguma coisa do que vai acontecer uma pergunta que pode surgir aqui é o seguinte pô ó querido farol de pouso se for o meu dia que eles mudam o perfil do simulador que eu treinei pelos últimos sei lá três meses opinião pessoal minha eu acho difícil ser uma mudança brusca abrupta por quê? porque pra empresa também não é legal isso que vamos lembrar por que a empresa tá com uma seleção aberta porque ela é uma casa de caridade? não porque ela precisa de profissional então ela simplesmente não pode chegar e te dar a vaga ela tem que te avaliar ela tem que observar alguns aspectos mas é do interesse dela também que você passe na entrevista você foi chamado lá é porque ela tem interesse em você é porque você apresentou coisas que interessam pra ela então beleza o perfil do simulador pode ser mais difícil porque você tá voando numa máquina que você não tem o type rate você não tem familiaridade com a máquina você não tá trabalhando no full flight simulator mas ainda assim o planejamento da empresa nesse caso é algo gerenciável não é algo pra ser impossível não é do interesse deles que seja impossível porque senão eles ficam sem profissionais e eles não voam e não fazem dinheiro então assim pode ter mudanças mas eu acho difícil que seja uma coisa brusca eu acho minha opinião pessoal minha tá seja difícil isso é uma coisa brusca vai ser alguma coisinha pequena incremental e ao longo do tempo você pode perceber depois de anos que o perfil do simulador mudou mas demorou anos pra ser mudado e foi sendo mudado aos poucos não vai ser de uma vez essa mudança perfeito e assim o que eu ouvi recentemente também aos que estão no Cessna no Seneca geralmente você tá voando ali sem aeropilot então assim você tá com você tem trabalhado handling às vezes não voo IFR então você tem que achar maneiras de fazer uma preparação completa com os recursos que você tem ali no teu dia a dia é a coisa mais fácil então se eu não voo IFR beleza vou pro simulador do aeroclube vou fazer um IFR vou ficar ali dia e noite treinando e tal estou na linha aérea puta eu não voo IFR agulha hall data e tal você pode fazer um voo completamente na mão tirando o espaço aérea RVSM ali você pode fazer um voo sem Federec você pode fazer um voo sem autotrush sem autotroto claro que vai dependendo da política da empresa vai mas de maneira geral reduzir o nível de automação sabendo que você tá perto de uma seleção é também uma coisa bem importante a ser considerada pra pra justamente principalmente quando a seleção é feita num jato pra o teu scan flow estar apurado exato e mesmo que você tenha mesmo que por exemplo você esteja fazendo uma migração pra uma outra empresa que vai operar o mesmo tipo de aeronave que você já opera atualmente dentro dos limites que a política da empresa te permite como você muito bem falou utilize pratique voo manual isso pode parecer que ah tá beleza eu vou praticar só pra seleção cara de novo opinião pessoal minha falta de proficiência em voo manual é um dos maiores problemas que hoje a gente tem na linha aérea em vários lugares do mundo por mais que não seja explícito algumas empresas desestimulam os pilotos a voarem manualmente e quando dá algum qualquer pipinho menor que seja quando dá qualquer problema mas eles não vão manual e daí fica esse debate eterno que até hoje na minha opinião não acharam um ponto ideal disso mas é bem isso tipo tente praticar entenda cara fonte de informação tem em vários lugares especialmente de companhias grandes internacionais né vamos vamos citar uma fonte João pra você por exemplo entender o que que seria o perfil do simulador que você está esperando ou ler esse pilot jobs lá você encontra a definição disso tudo que você pode esperar naquela seleção é feedback dado de outros candidatos e eles fazem isso cara não é pra se promover eles não estão ganhando nada com isso eles fazem por pura camaradagem por espírito de equipe né eles querem o piloto o bom piloto ele não é só um bom piloto pilotando ele é um bom piloto que ajuda outros pilotos então isso também é um traço de personalidade interessante pra linha aérea né se você consegue ajudar os outros se você consegue trabalhar em equipe e assim como eu falei os caras não estão ganhando nada e estão lá publicando produzindo conteúdo pra ajudar você na verdade tem um valor né pra quem vai fazer uma vai fazer uma vai pra uma seleção específica né você tem os conteúdos gratuitos mas você vai querer ah eu quero saber informações específicas da seleção da Qatar Airways tá você vai lá você tem uma assinatura mas que assim ó é aquela coisa você vai ver o custo nossa é caro indoor não sei o que mas pro que você pode ganhar com aquela informação que você tem é né custo-benefício ele é muito bom muito bom então e é uma coisa que a gente recomenda sempre nas preparações aqui da pra expatriar é o Leroy Spilot Jobs então lá você vai ter os relatos dos pilotos que fizeram é a descrição do simulador do profile do simulador porque às vezes você vai receber o profile muito em cima então beleza eu vou antecipar isso com o que eu tenho hoje cara às vezes no youtube você acha alguma coisa né eu sei que comissário faz muito isso lá fora assim como foi minha seleção de comissário aqui na empresa tal talvez pilotos sejam um pouco menos né a gente nós pilotos de maneira geral somos um pouquinho mais reservados né então acaba não tendo tanta coisa mas Leroy Spilot Jobs com certeza é uma fonte muito boa muito importante e já linkando né uma das diferenças principais aí pra quem vai fazer uma seleção fora a grande não posso não vamos generalizar mas vamos lá tem empresas que elas vão já ter um requisito de experiência prévia na linha aérea o que que isso significa que eles querem um comportamento de alguém que esteja na linha aérea uma proficiência de alguém que tem um type rating de quem já voou um avião de mais de 40 de 50 toneladas logo podem ter situações anormais pra você gerenciar durante o teu simulador durante o teu assessment por exemplo um fogo no motor né então pô mas eu nunca cara tô no 4x7 fazendo simulador aqui na na Malásia ok mas eles querem pelo menos que você saiba o que que precisa ser feito de maneira geral né no início ok precisa cortar o motor precisa extinguir o fogo e de novo cada empresa vai ter a sua particularidade mas at the end of the day é importante que você tenha um bom handling você tenha um bom scan de instrumentos comunicação aos que vão fazer entrevista fora né lembra que aqui a gente tá voando em português você sempre voou falando em português você vai fazer um simulador lá fora você vai falar em inglês então como que você vai dar um input no cara em inglês né já pensou nisso já fez cara pega sugestão pega um aluno que fala inglês direitinho pega um comandante que é parceiro ou pega um copiloto que é parceiro faz o voo inteiro em inglês desliga o fly direct ou desliga as coisas vamos fazer tudo na mão vamos fazer tudo em inglês ah mas foninha em inglês não é a mesma coisa não tô falando de foninha falando de coordenação de cabine né de justamente você expressar uma opinião tua em inglês ah se a gente fizer isso ao invés daquilo então porque no fim das contas aí né acho que já estamos com quase uma hora de episódio já falamos bastante coisas falando sobre seleção no exterior pra quem não é nativo a principal coisa é a língua sejamos honestos é a maior dificuldade né não sei se o Henrique concorda comigo não com certeza e assim é quero ir voar no oriente médio na na big three do oriente médio né querem voar lá meu amigo você não tem que saber árabe pra morar em dubai pra morar em do pra morar em abu dhab você tem que saber em inglês ah mas o idioma oficial é árabe é árabe e inglês você tem que saber isso e cara coordenação porque assim beleza como o João falou aqui você tá voando com outro brasileiro porque a gente tem lei de reserva de mercado aqui no Brasil lá não lá uma semana você vai estar voando com o inglês na outra semana você vai estar voando com o espanhol na outra semana você vai estar voando com o português na outra semana você vai estar voando com o argentino na outra semana com o australiano e mais de cento e poucas nacionalidades qual que é o solo comum que vocês têm em inglês cara e é foi aquilo que eu falei no começo é o inglês além do ICAL além do what did the controller say além do Wayne Ech 123 é esse inglês que você tem que apresentar entendeu então assim é uma ferramenta e a gente já falou várias vezes e a gente vai repetir quantas vezes forem necessárias em diversos momentos cara voar é fácil inglês é habilidade não técnica é a parte difícil é a parte que você não resolve rápido é a parte que você demora um tempo pra resolver não existe bala de prata aqui pode ter uma metodologia que é mais rápida ou outra ainda assim vai demorar um tempo de novo volte no episódio da Amanda Frequiane a gente fala do tempo que demora pra uma pessoa ir from zero to hero do zero ao herói cara coisa de anos você vai demorar aqui entendeu então assim aproveita esse tempo você não não espera tipo assim puta abriu a seleção sei lá tá feio dane-se não importa Singapur tô com tudo pra aplicar mas eu não sei falar the books on the table e aí o que que eu vou o que que eu vou fazer da minha vida o que que eu vou aplicar lá vou gastar dinheiro com passagem pra ir pra lá pra quê ou ainda né você tem todos os requisitos você tem um Bical 4 só que igual você não tem uma proficiência adequada pra se virar esse é o ponto né porque cara por mais que você se prepare por mais que você estude e tal vai chegar uma hora que vai perguntar uma coisa que você não sabe ou que você tem uma vaga ideia e o ponto é você utilizar as ferramentas que você tem na tua cachola trazer elas pra mesa e explicar se em português já é meio complicado fazer isso cara inglês acaba ficando mais difícil com a pressão com a questão do jet lag dependendo do do fato de você tá falando com estrangeiros na tua frente então é uma de novo né a empresa precisa de pilotos ela tá contratando ela realmente quer que você se saia bem mas você precisa mostrar pra eles que você é um bom piloto que você fala o inglês bacana né e de novo não é inglêszinho suficiente pra fazer uma fonia é inglês pra você cara falar com uma comissária por conta de uma emergência médica que tá rolando pra você falar com o MacLink pra você falar pro teu chefe que você fez um deep learning esses dias sei lá né enfim você vai viver com o inglês então é o que o Green falou não há nada que supere a consistência de um estudo de qualquer coisa né aqui a gente tá falando de inglês cara a consistência vai te levar longe quando que eu tenho que começar foi o que eu perguntei pra mana qual que é a melhor época de começar isso da cara ontem né e cara essas habilidades não técnicas as técnicas também mas eu acho que a não técnica a gente não num primeiro momento a gente não presta tanta atenção então a melhor analogia que eu tenho pra fazer aqui é igual um músico né ainda mais nessa vibe que todo o foral de pouso o FP Aviation tá numa vibe fitness aqui mas isso é uma história pro outro dia a melhor a melhor analogia que eu tenho é de músculo porra eu tenho músculo eu quero performar por exemplo quero correr quero correr 10 quilômetros se eu sair agora aqui completamente sedentário eu não vou conseguir performar eu tenho que estar treinado pra fazer essa atividade entendeu e é um grupo que eu tenho que trabalhar eu tenho que trabalhar constantemente pra estar performando em alto nível não adianta eu querer chegar daqui a 4 anos e correr 100 metros raros na Olimpíada se eu não começar a me preparar ontem pra isso me botar amanhã pra correr numa pista de 100 metros raros eu não vou fazer no tempo olímpico porque eu não tenho preparo pra isso eu não me preparei ao longo de tempo então às vezes a gente vê essas coisas que você aplica ali num momento pontual ou outro por exemplo nesse exemplo do inglês a pessoa te fala uma expressão idiomática ou no caso de uma emergência médica a pessoa te fala uma lesão que você nunca ouviu em português e ela te fala isso em inglês como que você vai explicar o que é isso entendeu como que você vai ter informação como você vai ter um entendimento do que é isso não tem então é por esses momentos que você tem que estar trabalhando e você tem que estar se preparando se condicionando e lá vai um pouquinho mais alta pra quem quer expatriar exato exato e e aquela coisa eu acho que a questão de expatriar né ela é uma decisão que é bem delicada né porque envolve muita coisa mas se você tem de certa forma um you are prone to expatriate né você tem uma tendência você tá meio inclinado cara é sugestão né começar a a pensar maneiras de você conseguir estudar inglês de maneira constante e eu tô falando de conversação tô falando de aulas de gramática de vocabulário enfim coisas pra te manter falando toda semana né sabemos da rotina de cada um cada um tem a sua particularidade mas o ponto é a constância é você poder tá tá praticando na hora que chegar e na hora que você tiver adrenalina no teu sangue rolando tiver né o entrevistador na tua frente você conseguir se manter relativamente calmo porque você sabe que consegue falar consegue desenvolver então no fim das contas é isso tem uma frase acho que podemos fechar aqui né acho que falamos falamos de quase tudo tem uma frase que eu que eu tenho guardada que é cara a gente acaba super estimando o curto prazo e subestimando o longo prazo né o que isso quer dizer cara a gente quer fazer o projeto verão da academia em um mês mas no resto do ano a gente acha que não vai ser suficiente então ou a gente acha que ah depois eu faço enfim fica pra próxima pra próxima e não chega nunca então é óbvio de novo cada um com as suas realidades cada um com a sua rotina com né a sua própria vida mas no fim das contas o que a gente quer é que todos atinham seus objetivos né Félix estivesse aqui com certeza ele falaria que né os esforços que ele faz pro Caio poder voar pro Henrique poder voar né checou o multi aí recém então daqui a pouco tá tá voando aí também com com nós na linha aérea tá na Ezequie então assim essa é a ideia do farol de poço sempre foi né então o quanto que eu aprendi hoje eu olho pra trás eu vejo tantos rostos que passam assim que passaram por aqui gente que voa no Brasil gente que voa fora enfim sempre foi tentar trazer um pouquinho tentar melhorar um pouquinho a cada dia né essa é a nossa missão believe and be ready as always Henrique, Carneiro, Caio por favor considerações eu acho que assim é cara tem que estar preparado pode ser amanhã pode ser pra amanhã como a gente falou pode ser pra daqui a três meses não importa né o momento fazendo analogia como você conversou como a gente conversou na nossa conversa com a Amanda a hora de começar a se preparar é ontem entendeu e assim pode parecer um negócio que no começo ele não tem sentido você não vê onde você vai chegar mas pensa no gol final lá na frente você vai agradecer o teu de hoje por ter começado a se preparar agora tá e já fazendo merchan aqui entre em contato com a gente que mesmo que você não faça preparatório com a gente a gente dá orientação pras pessoas a gente conversa com as pessoas o básico sabe às vezes tem gente que não sabe nem por onde começar nem onde tá o norte então peraí antes de você vir aqui com a gente vai atrás segue esse caminho aqui ó que deu certo pra gente talvez dê certo pra você também a gente dá conselho pras pessoas aqui sem problema nenhum então entre em contato procure faça a sua parte faça a sua diligência compare diferentes produtos compare diferentes metodologias e se a gente casasse com se for um match entre você que tá ouvindo e a gente aqui na FPA Aviation vai ser um prazer ajudar você a atingir o seu objetivo que parece que não mas é uma grande felicidade quando a gente abre o Instagram e vê a foto das pessoas que passaram com a gente uniformizado doando por aí postando foto de voo a gente fica super feliz com isso e vocês não saem eu vou revelar um segredo aqui mas o Caio é o nosso agente secreto pra ir nos voos de todos os alunos e tirar foto com todo mundo né então se você que foi aluno que chegou até aqui ainda não recebeu a visita do Caio your time is claro vai chegar a hora vai chegar vai chegar você tem olha é assim tem duas coisas que vão visitar seu voo às vezes o inspetor da ANAC o cara da IATA o agente da IOSA pra verificar a auditoria e o Caio são essas três coisas que vão visitar você durante o voo tá fique sabendo disso é é raro mas acontece muito né senhoras e senhoras que chegaram até aqui muito obrigado espero que tenhamos conseguido desmistificar trazer um pouquinho do que acontece acho que a gente falou muito em questão de estar preparado em questão de estudar mas no fim das contas cara é isso não é querendo chover no molhado mas é isso queremos a ideia aqui era falar um pouquinho de como as seleções acontecem né então acho que são três pilares bons aí que a gente falou de psicotécnico de novo ler as para jobs né só pra pra ressaltar ou uma preparação com uma psicóloga simulador e entrevista técnica e com RH tá então esse é o caminho caso tenha alguma dúvida mande uma mensagem pra gente a gente não cobra pra tirar dúvida não é assim que funciona a coisa né pô quiser ligar pra mim pro Henrique pro Caio pro Félix cara liga vamos trocar uma ideia sem estresse nenhum beleza tamo junto espero que tenham curtido esse foi mais um episódio ah e mandar o nosso agradecimento pros nossos parceiros e apoiadores aqui que fizeram tudo isso acontecer né a FCT a realizar e ao próprio FP Aviation gente muito obrigado até a próxima e tchau 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 tchau